Olá pessoal, estou aqui hoje na Assembleia da República de Lisboa com vários deputados aqui do Chega, esse partido que agora cresceu tanto e é um partido que se posiciona à direita, um partido alinhado com o Mosco e eu estou aqui com o André Ventura que é o presidente aqui do partido, não é isso André? É isso mesmo, é um gosto de receber aqui a deputada Bia e poder estar hoje a acompanhar esta visita que tenho feito aqui a Portugal, de facto, como disse a Bia, nós estamos alinhados, temos tido pontos, enormes pontos entre nós e o povo brasileiro direito e o presidente Bolsonaro também e os seus representantes e os seus apoiantes, esperamos que esses laços sejam cada vez mais estreitos. Estão como eu dizia aqui à Bia, espero poder visitar pessoalmente, fazer uma visita pessoal ao Brasil ainda este ano e muita força, presidente Bolsonaro, para estas eleições, estamos convosco, estamos ao vosso lado, vai correr tudo bem, como diz o presidente, Deus me comenta. Isso, e só para vocês saberem, o deputado André Ventura, ele é conhecido aqui como Bolsonaro do Portugal, estamos bem alinhados, tem aqui a deputada Rita, que é a deputada mais jovem da Assembleia, com apenas 23 anos, tem um grande futuro em frente, todos os demais parlamentares estamos juntos, é uma honra e um prazer para mim estar aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.